Eu e você Amor e ódio Transmitir medo Insisto Aqui Preso no cinzar dos seus olhos Volto para os seus braços Agradeço as suas ruas Que sempre me acolheram Sem piedade é seu nome Sempre perigosa Mas violenta Sem guerra Porque te amar Queimo sua bandeira Me destrói Aqui estou Quatro Beijo em ruas tensas Caroa de lágrimas Felicidade ou tristeza Sua presença Sua presença É quem determina Sem piedade É seu nome Sempre perigosa Mas violenta Sem guerra Porque te amar Queimo sua bandeira Me destrói Me destrói Aqui estou Razão ou omissão Desejos que gritam Embaixo dessa chuva Pra onde vai me levar Nessa deriva Não confio Não resisto Espera Irwin Min Pode Ti Io De Sua presença de